Música Classificado para os Jogos Olímpicos Rio 2016, o goiano Renato Portela mostra como é disputada a categoria do tiro ao prato. Música Meu nome é Renato Portela, eu sou atleta do tiro esportivo, estou classificado para representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Minha modalidade é o skit, é uma das três modalidades olímpicas de tiro ao prato, que faz parte do tiro esportivo. Sou nascido em Lusiana e atiro também por Brasília, por ser filiado no Clube de Tiro de Brasília. Música Agora eu vou apresentar a vocês a minha modalidade, que é o skit, e eu vou começar pela arma. É uma arma calibre 12, uma espingarda, que tem dois canos sobrepostos e faz, e pode carregar dois cartuchos e dar dois tiros. Eu tenho que, depois de dar os dois tiros, eu tenho que abrir e recarregar a arma. Música Este é o prato. São lançados 125 pratos no ar durante a competição. E você tem que quebrar o maior número possível. Cada prato vale um ponto, e o seu resultado é o total de pratos que você quebrar dentro da competição. O campo de tiro ao prato é chamado de pedana. E no caso do skit, é composto de duas casas, uma alta e uma baixa, de onde são lançados os pratos. Música Na pedana de skit, existem oito posições, de onde o atirador efetua os seus disparos. Existem dois tipos de lançamento, o simples e o dublê. O simples é quando sai um prato de uma máquina. E o dublê, quando saem dois simultâneos. Em todos eles, você tem apenas um tiro para quebrar cada prato. Em uma competição oficial, são lançados 125 pratos, dividido em cinco rodadas de 25 lançamentos. Música Uma coisa interessante do tiro esportivo, é que não existe limite de idade. Eu, por exemplo, vou participar da minha primeira Olimpíada com 53 anos. Música Música